A Polícia Federal deflagrou a Operação Becas com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Vale do Aço. A Gisele Ferreira tem detalhes sobre essa operação aqui. Por favor, Gisele, boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal daqui de Patinga nas casas dos suspeitos envolvidos. Aqui também em Patinga e Santana do Paraíso. Estima-se que o esquema criminoso tenha movimentado mais de 800 mil reais, havendo indícios inclusive de bens de alto valor. A suspeita, de acordo com a Polícia Federal, é que tenham sido utilizadas empresas fantasmas com a finalidade de omitir essas atividades criminosas e também os lucros que eram ganhos por este grupo. Na operação foram apreendidos veículos, aparelhos eletrônicos, documentos e também valores, dinheiro em espécie. Os investigados deverão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e a associação criminosa cujas penas máximas somadas ultrapassam oito anos de prisão, Nico. O nome da operação faz referência ao filme Becas e o Sonho Americano, onde dois irmãos iraquianos vão para os Estados Unidos em busca de uma personagem que os ajudaria a mudar de vida. Eu volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele, pela informação, né? É, a polícia tá aí trabalhando, né? Pra desarticular. Se é trem ilegal, toda vez que você vê que é a palavra ilegal ali, a polícia tem que atuar, ué.